Da hora que eu caí no gramado, eu já sabia, porque eu sentia o osso como se fosse uma madeira, assim, quebrando, é inconfundível, né? Então, eu vi que a minha perna tinha quebrado e a primeira pergunta que eu faço para o doutor, inclusive, é essa, doutor, é exposta ou não, né? A preocupação era se fosse uma fratura exposta e ele, não, não. Eu falei, quebrei a perna, quebrei a perna, porque eu já senti. Depois, as lesões ligamentares também, elas foram muito, muito graves.